Olá, meu povo maravilhoso que me acompanha aqui no YouTube. Tudo tranquilo aí do outro lado? Eu espero que todo mundo esteja muito bem e de preferência muito bem perfumado para poder assistir o vídeo do Taiguara. Então, quem ainda não se perfumou, vá lá pegar seu perfuminho, se dê altas borrifadas e venha assistir esse vídeo que é de super utilidade pública. Então, não esqueça de cravar seu dedo no joinha, de compartilhar muito esse vídeo e eu quero te convidar a me seguir no Instagram. Então, aqui embaixo no box de informações desse vídeo, eu vou deixar o meu Instagram. Vou lá me seguir, gente, para fazer a família crescer lá também. Lá eu falo do meu dia a dia, as coisinhas que eu faço, falo dos nossos perfumados tão gostosos, que a gente tanto ama, além de que eu crio muitas enquetes. E através dessas enquetes, ajuda com o conteúdo aqui do canal. E por quê? Porque eu vou lá, separo os perfumes, faço uma enquete relacionada a esses perfumes e vocês votam, isso mesmo. Então, os vídeos, quando é votação popular, ou seja, votação dos inscritos, eu deixo logo no início do vídeo. Então, vão lá que está cheio de enquetes. E eu quero muito que vocês me ajudem a criar conteúdo aqui para o canal. E vocês merecem, né? Já que são vocês que são consumidores finais. Então, nada mais justo do que você decidir o número 1, o número 2, enfim. As posições dos perfumes que eu levo lá como dica para vocês. Tá bom? Então, vamos lá, gente, que hoje eu venho trazer esse vídeo que é super de utilidade, onde eu vou indicar perfumes nacionais que são muito, muito, muito parecidos com perfumes importados. Com uma diferença mínima entre lá e cá. Mas no resultado final se parecem muito com os perfumes importados. Então, vamos lá. Primeira dica que eu vou abrir esse vídeo, gente, é com o perfume Patrícia Abravanel Florale. Esse Patrícia Abravanel já foi descontinuado. Mas se você aí do outro lado tem esse bonitinho, ele vai muito nessa vibe aqui, ó. Do Kenzo Flower. Dá, né? Que é o Flower by Kenzo. Então, esse daqui vai muito na vibe desse bonitinho aqui, ó. Então, são florais maravilhosos, atalcadinhos, com fundo verde. Isso mesmo. Então, esse bonitinho é muito parecido com esse da Patrícia Abravanel. Ou seja, a Patrícia Florale é parecidíssimo com o Flower by Kenzo, da casa Kenzo Takada. A versão EDP, tá, gente? Porque tem a versão EDT do Flower by Kenzo. E esse da Patrícia Abravanel Florale lembra muito o EDP. E vamos agora ao próximo. O próximo é da dona Avatin. Que é o perfume Gigi. Gente, o Gigi lembra bastante o Anjo Odemon da Givenchy. Eu não tenho o Anjo Odemon, porque eu tive muito um contratipo da Fioruti, que é o Majestic. E o da Fioruti conseguia suprir a minha necessidade. Tanto é que eu usei tanto o Majestic, que eu até enjoei do Majestic. E hoje em dia eu não consigo mais gostar do cheiro do Anjo Odemon. Mas esse daqui lembra bastante. Só que esse daqui eu sinto uma diferença mais frutada em relação ao Anjo Odemon da Givenchy. Além de que tem um preço muito mais acessível. Uma embalagem lindíssima. E que você aí do outro lado vai ter um perfumaço pagando pouco. E vamos agora ao próximo. Que é da dona Marrogani. Que é o perfume Glam. Isso mesmo, gente. O Glam, esse bonito aqui, ó. Ele é muitíssimo parecido com o Woman de Ralph Lauren. Que é um perfume floral branco, cremosíssimo e adocicado. Que chega chegando. Esse daqui chama muito a atenção, gente. Muito! E se de repente você aí do outro lado não tem loja física. E não conhece nenhum revendedor da Marrogani na sua cidade. E quer muito a dica de quem eu compro. Vou dar da minha revendedora. Que é a Lady Anne. Então aqui embaixo no box de informações desse vídeo, gente. Eu vou deixar o zap da Lady Anne. Entre em contato com ela caso você queira comprar. Dona Marrogani com desconto. Com frete grátis para algumas regiões do Brasil. E também ganhar amostras para conhecer outros perfumes da Dona Marrogani. Então entre em contato. Que se eu não me engano e a memória não me falha. O Glam está em promoção com a Dona Lady Anne. Isso mesmo. Vocês vão amar perfumar se fixa a projeta. E é muito parecido com o Woman de Ralph Lauren. Tá bom? Maravilhoso. E agora vamos ao próximo. Que chegou aí abalando. Todo mundo queria ter, queria comprar. Que é o relançamento do Boticário. Na linha Botic Collection. Que é o Inamorata. Essa versão é a versão 2021. Mas eu tenho a versão 2019. E esse daqui, gente. É um perfume que vem aí sendo bem parecido. Não é igual. Mas é muito próximo. A esse bonitinho aqui, ó. Anaís, Anaís de Cacharel. Dois florais brancos intensos. Porém, a diferença que eu noto. Esse daqui, o Inamorata, ele é mais brando. E quando eu falo mais brando, ele é mais suave em relação a Anaís, Anaís. O Anaís, Anaís é mais perfumaço. Pra chegar chegando, deixar rastro, chamar atenção. Já o Inamorata vem naquela proposta mais diurna pro seu dia a dia, pra ir trabalhar. Com o cheirinho aí do Anaís, Anaís. Só que uma versão mais branda. E muita gente tem reclamado. Tá, eu tô tão arrasada com o Boticário. Que fez os relançamentos das ânforas. E tá tudo água de chuchu. Isso eu estou falando em 95% das inscritas têm reclamado. Da qualidade dos relançamentos da linha Botic Collection 2021. Dizem que até tenta fixar, mas não dura muito tempo na pele, tá, gente? Não, tem poucas pessoas aí que dizem que tá fixando muito. Mas eu estou falando da grande maioria. Tem reclamado muito da performance desses bonitinhos. Mas vale lembrar que, né? A dona Botica falou o quê quando fez esses lançamentos? Falou, estamos lançando para você relembrar. E não para fixar. Eu até comento isso muito lá no Instagram, gente. Porque muita gente tem reclamado. Digo, gente, mas o que é que o Boticário falou? São fragrâncias para relembrar. E não para fixar. Em nenhum momento eles prometeram fixação, né? Mas a gente reclama mesmo assim. Porque custou caro. Foi R$140, R$139,90. É um preço aí de um importado de 30ml. Que a gente encontra bastante. Então, enfim, né? Dona Bot. Esse é irmão desse, ó. Tô de olho na senhora. Todo mundo, viu? Então, ó. Bonitinho. Ganha beijinho. Bonitinho. Ganha beijinho. Bonitinho. E vai ganhar beijinho, ó. Vai. Então é isso, gente. Essas foram as quatro dicas desse vídeo. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.